Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, — Olha para nós! Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, — Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e turnozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que os molava, assentando-a à porta Formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atónito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, — Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abrão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessa arte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mas, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que enviei-lhe o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos de restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a Antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvira esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Na mensagem desta manhã, gostava que pudéssemos continuar a pensar em mãos erguidas. Nós acabámos de entoar um cântico que diz e levo as mãos, e a imagem de mãos erguidas é muito importante para a mensagem desta manhã. Acabámos de ler o texto. Mãos erguidas no sentido de pedir alguma coisa. Mãos erguidas no sentido de dar alguma coisa. O título do sermão é O que é que tu tens além do que tens? O que é que tens além do que tens? E outras perguntas fazem sentido além desta. O que é que trazem as tuas mãos? O que é que as tuas mãos têm para dar? E a minha preocupação fundamental nesta manhã ao pregar a palavra de Deus será dizer-te que a identidade que todos nós precisamos nesta manhã, aquilo que nós precisamos de ser nesta manhã, aquilo que precisamos de ser além daquilo que temos, aquilo que precisamos de ser além daquilo que acumulamos, só vai ser encontrado num gesto de nos entregarmos totalmente a quem se entregou totalmente por nós. E é por aí que eu quero ir nesta manhã ao pregar o texto do capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, dizer-te que tu só vais poder saber quem realmente és e quem realmente deves ser se te entregares totalmente a quem se entregou totalmente por ti. A Jesus. E por isso é importante que seja Jesus a tomar conta da mensagem que eu tenha a pregar. E Ele garantiu à sua igreja que há maneira disso acontecer. Há maneira de nós falarmos de Jesus do modo em que é Jesus que está a tomar conta quando nós estamos a falar acerca dEle. Foi por isso que o Espírito Santo nos foi deixado e vimos a chegada do Espírito Santo precisamente no domingo passado, quando estudámos o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. O que te quero dizer nesta manhã é que há poder para sentirmos Jesus a encaminhar-nos no caminho ao qual Ele nos chama. a segui-lo porque o Espírito está connosco e que é nesse caminho que é de entrega semelhante à entrega que Ele teve por nós que nós vamos realmente descobrir quem somos. E isto independentemente da circunstância que estamos a viver. E provavelmente repetimos isto quase todos os domingos, mas este é um dos milagres de sermos igreja. As pessoas que aqui estão vêm em circunstâncias diferentes e todas essas pessoas em circunstâncias diferentes, alguns estão muito animados e dá para ver, alguns dá para ver que estão animados, as outras passam a alguns dos momentos mais difíceis da vida deles e estão juntos. E o mesmo texto bíblico, o mesmo texto bíblico, porque é dirigido pelo Espírito Santo através da pregação fiel da Palavra, pode e deve alimentar os dois tipos de pessoas, aquelas que estão tristes e precisam de consolo esta manhã e aquelas que estão animadas. Agora, como não é um poder que nenhum de nós tem, que eu tenho, é um poder dado pelo Espírito através da pregação fiel da Palavra, nós precisamos que seja o Espírito a dirigir esse momento e por isso precisamos de orar. E é isso que vamos fazer nesta hora. Vamos orar. Pai do Céu, uma vez mais, na manhã do Teu dia, no dia da ressurreição do Teu Filho, nós reunimos-nos, o Teu povo faz isto há tanto tempo e nós fazemos parte desta grande odisseia de confiança em Ti e, mais uma vez, porque o texto se abre diante de nós, nós confiamos no poder que o Teu Espírito tem para nos alimentar nesta manhã, Senhor. E nós queremos ser alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Esse não é um poder humano, eu não o tenho. Ninguém o tem. Mas é um poder que Tu dás quando nós temos fé, quando nós confiamos em Ti. E por isso nós queremos pedir que Tu, a cada um, nesta manhã, possas dar o dom da fé para ouvir esta Palavra. Não pensando em mim que a prego, não pensando no irmão do lado que precisa de ouvir, mas pensando em si mesmo. Num saudável individualismo de dizer, Senhor, eu quero ir ao encontro do Teu plano para mim nesta manhã, Senhor. Quero estar aberto àquilo que Tu tens para me dizer através da Tua Palavra, Senhor. Guia-me para que possamos estar a ser alimentados. Porque a Tua Palavra alimenta-nos ainda mais do que o pão. A Tua Palavra é o nosso pão. Jesus é o pão da vida. E nós queremos ficar mais próximo dEle no final desta manhã. Ajuda-nos a que isso possa acontecer. Àqueles que estão tristes, Oh, Senhor, levanta-os, consola-os esta manhã. Que eles não saiam da mesma maneira como entraram, Senhor. Que eles possam sair confiantes em Ti. Saber que Tu tens um plano para a vida deles, Senhor. Para os outros, que eles possam continuar animados. Mas a todos alimenta com a Tua Palavra. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos regressar ao texto, queridos irmãos. É o terceiro domingo que estudamos o Livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos a tentar manter um ritmo, aqui uma dinâmica forte. É bom estarmos juntos esta manhã. Saúdo também o pastor José Pinto Ferreira. A nossa irmã Lúcia também. É bom vê-los. Aliás, há oito anos o pastor Pinto Ferreira era um dos pastores. Que estava lá no dia em que a nossa igreja se tornou autónoma. Foi também o dia da minha consagração. Por isso, se houver alguma coisa má com o meu ministério. O pastor Pinto Ferreira tem alguma responsabilidade nisso? Se tiver alguma coisa para se queixar. Ele faz parte do grupo de pessoas que pode ser responsabilizado. É bom estar connosco. Sabemos também que o pastor Pinto Ferreira chegou agora ao fim do seu tempo ali na Igreja Batista Educação. Ao longo de várias décadas serviu o nosso país. Do Alentejo, ao norte do país, Santo Tirso e nos últimos anos no Cacém. E isso deixamos honrados também. Que o Senhor possa abençoar a vossa vida. Vamos até à palavra de volta. Hoje nós estamos no primeiro de dois eventos seguidos. em que existe um choque entre a recém-criada comunidade cristã. Recém-criada comunidade cristã. Que nasceu, vimos na semana passada. E a liderança espiritual judaica. Então, este é o primeiro de dois choques que vão acontecer seguidos. E este episódio que nós estamos a ler hoje leva-nos precisamente a este primeiro choque. Entre responsáveis espirituais dos judeus e os apóstolos, neste caso. Uma coisa interessante é que a semana passada, e se estão-se à vontade para ir folheando as vossas Bíblias, não há barulho mais agradável na Igreja do que o de Bíblias a serem folheadas, aquilo que foi predito no texto que lemos a semana passada já está a acontecer. Lembram-se? Pedro levantou-se com a autoridade apostólica, dentre os onze, e falou. E uma das coisas que ele tinha invocado era precisamente o profeta Joel. E ele diz, nos últimos dias, e nós já entendemos que nos últimos dias, são os dias que começaram a partir dali. Nós fazemos parte dos últimos dias, como a Igreja em Jerusalém fazia parte dos últimos dias. Os últimos dias, a Era da Igreja. A Igreja que depois do Pentecoste está à espera da parousia. O que é a parousia? O regresso de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que vai ser referida neste sermão de Pedro. Então, nessa época, a Igreja é chamada a ter uma missão. Porque o Pentecoste desdeu-se e aguardamos a parousia. E Pedro tinha acabado de pregar que, por causa do que Joel tinha dito, a palavra estava a ser cumprida e filhos e filhas profetizariam. E todo esse tipo de acontecimentos fantásticos, que já tinha sido perdido no sermão anterior de Pedro, começa a acontecer. Aqui temos um sinal. Qual é a história? Vamos rapidamente resumi-la. Acabámos de ler o texto. Vão vendo o texto. Três da tarde, os apóstolos Pedro e João vão até ao templo. São vistos por um costo que costumava ser levado para a Porta Formosa. Seria a mais bonita. Onde costumava pedir esmolas. Até aos pátios anteriores, no templo, eram vários os portões. E nesse processo, o mendigo, quando vê Pedro e João, tenta agarrar a oportunidade. Ora, qualquer pessoa que peça esmola, prevê que vá chegar às suas mãos um valor da pessoa que o está a atender na hora. Portanto, se a pessoa está a pedir esmola, como este homem está a pedir esmola, este coxo, uma expectativa que ele tem é que as pessoas que o vejam lhe possam dar, possam lhe entregar nas suas mãos o valor que têm e que se dispõem a dar-lhe. E uma das coisas interessantes, que começa logo por ser, vamos dizer assim, a rotina começa por ser quebrada, a rotina desta expectativa de quem pede esmola vai ser quebrada pela frase algo enigmática que aparece aqui, que é dita pelos apóstolos, aí no verso 4, quando lhe dizem àquele homem, olha para nós, olha para nós. E a partir do momento em que a frase, olha para nós, é dita àquele mendigo, àquele coxo, o que passa a estar em causa não é aquilo que a pessoa que sente necessidade prevê que possa acontecer. A partir do momento em que a frase é dita, olha para nós, pelos apóstolos, o que passa a estar em causa não é a expectativa de quem pede. O que passa a estar em causa é aquilo que pode ser dado pela pessoa que está a atender à necessidade. O que passa a estar em causa a partir do momento em que a frase, olha para mim, olha para nós, é dita, não é a expectativa do coxo, do mendigo, daquilo que ele pode receber, mas é aquilo que vai ser dado pelos apóstolos. E o que é que pode ser dado por quem está a atender aquela pessoa em necessidade? Verso 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Quantos de vocês é que quando ouvem este texto se lembram do cântico? Alguém se lembra do cântico? Ruth Telles. Ruth, queres cantar? Alguém quer cantar com o Ruth? Vamos cantar, podemos cantar. Prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé. Andando e saltando e louvando a Deus. Andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé. É interessante. Os predestinados conheciam. Nem todos conheciam. Nando, tu não o conhecias? O Nando vai ser despedido, naturalmente. O Nando não o conhece. Como é que pode dirigir o louvor e não o conhecer este cântico? Mais ou menos, não é? Então, muitos de nós lembram-se. E deixem-me dizer que a maravilha do que está a acontecer não seja interrompida pela nossa familiaridade com este cântico. Porque mesmo este cântico é incrível. Prata e ouro eu não tenho. Mas aquilo que eu tenho, eu vou-te dar. E é difícil fazer justiça a este texto. É difícil fazer justiça a esta ação. Quero-me concentrar em algumas coisas. O que os apóstolos dão foi além do melhor que aquele que hoje poderia esperar. Imaginem, o que hoje poderia esperar uma boa quantia. Mas aquilo que os apóstolos deram foi muito melhor. Foi a cura para o maior problema físico da vida dele. Ele não recebeu quantia. Ele recebeu cura. Já pensaram nisto? De mendigo passou a inérgico adorador. Este milagre, como outros, passa por se receber algo bem diferente daquilo que se desejou. Há muitos milagres que são assim. Nós até desejávamos uma coisa, mas aquilo que tivemos foi completamente diferente. Graças a Deus por isso. Foi muito além das expectativas que ele poderia ter. E a mudança é tal na vida dele, que se olharem para o vosso verso 10, até custa acreditar... As pessoas que conhecem aquele coxo, aquele mendigo, custa acreditar que seja a mesma pessoa. Porque ele foi levantado e de um salto se pôs em pé. Passou a andar, verso 8, e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. As pessoas têm dificuldade, depois da ação divina, em reconhecer aquela pessoa. É a mesma... não pode ser a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Não pode. É a mesma pessoa. Deus fez alguma coisa muito acima do melhor que aquele coxo poderia imaginar. E reparem, vamos avançar. Verso 11. Da mesma maneira que no evento anterior do Pentecostes foi preciso que a palavra de Deus explicasse a realidade do milagre que estava a acontecer, que naquele caso era a descida do Espírito Santo, Pedro, novamente, precisa de explicar o que é que está em causa agora que o coxo foi curado. Da mesma maneira como Pedro teve de explicar o que é que estava a acontecer quando o milagre da descida do Espírito Santo se deu, Pedro precisa de explicar aquilo que está a acontecer agora que aquele coxo foi curado. Nesse sentido, reparem, isto é interessante. Uma das coisas que o livro dos Atos dos Apóstolos nos está a sugerir é que, podemos dizer assim, nenhum milagre é autossuficiente. Nenhum milagre é autossuficiente. O milagre precisa sempre da palavra de Deus para explicar a razão porque ele se deu. Também por isso, reparem, por nenhum milagre ser autossuficiente é que há muitas pessoas que já viram coisas na vida que só podem ser explicadas a partir da intervenção de Deus, mas continuam ou não a acreditar nele. Há muitas pessoas que já viram coisas na sua vida que só podem ser explicadas a partir da intervenção de Deus, mas que continuam a não querer acreditar porque nenhum milagre é autossuficiente. Há aqueles que estão a estudar o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, esse é um dos temas recorrentes no estudo do Evangelho de Marcos. Tanta pessoa a lucrar com os milagres de Jesus sem que isso signifique que sigam o que Jesus quer que elas façam. Que façam o que Jesus quer que elas façam, que sigam o caminho de Jesus. Tanta gente a lucrar coisas boas sem que os milagres levem até Jesus, neste caso. Os milagres dependem das palavras de uma maneira que as palavras não dependem dos milagres. Essa é uma das morais da história que vai passando ao longo de todos, de todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Os milagres dependem das palavras de uma maneira que as palavras não dependem dos milagres. Isto não significa, atenção, isto não significa que quando é invocado Deus para que um sinal, para que um prodígio acontecesse, que é parecido com um feitiço. E infelizmente, às vezes no contexto evangélico, há determinados contextos em que as pessoas usam a ideia de que determinadas palavras precisam de ser ditas para que determinadas coisas aconteçam. E infelizmente, em alguns casos, já é mais uma lógica de feitiço do que uma lógica de fé. Sabem que, depois, mais à frente veremos, sobretudo quando entrar aquela parte do livro dos Atos dos Apóstolos em que começam a existir choques entre o poder apostólico, o poder divino, e o poder da magia e do ocultismo. E aí vamos ver melhor, lá mais à frente, quando acontecimentos destes se dão, que a importância das palavras não significa uma espécie de feitiço cristão. E, às vezes, alguns de nós entramos quase numa lógica de feitiço cristão. dizer determinadas palavras como se isso, por si só, fosse uma espécie de abracadabra cristão. É preciso termos atenção em relação a isto. No entanto, é preciso ficar bem claro. Os milagres dependem das palavras de uma maneira que as palavras não precisam depender de milagres. Logo, Pedro tem de dizer, meus queridos, lembram-se, na semana passada, vimos que, basicamente, o sermão de Pedro, no dia do Pentecostes, resumia-se a duas ideias fundamentais, que é, o que está a acontecer não é pinga, é profecia. Agora, basicamente, o argumento muito fundamental do sermão de Pedro é, o que está a acontecer não tem a ver com a nossa grandeza, minha e de João. O que está a acontecer tem a ver com a glória de Jesus, que vocês rejeitaram, mas que está à direita do Pai. Muito resumidamente, é este o sermão que Pedro está a pregar. O que está a acontecer não é vocês ficarem impressionados com a minha grandeza humana e do meu companheiro João. O que está a acontecer é vocês entenderem, neste gosto, que isto é acerca da glória de Jesus Cristo. E, nessa medida, a Bíblia mostra os milagres como caminhos para Jesus e não Jesus como caminho para os milagres. Já falámos nisso a semana passada. Os sinais valorizam o mensageiro e a mensagem. E é Cristo quem sai sempre em primeiro lugar. O verso 16 explica, voltem a lê-lo, pela fé em o nome de Jesus, explicação de Pedro, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Isto não é acerca da minha capacidade de ter feito este coxo que vocês conhecem tão bem. Agora uma pessoa que salta e que louva. Isto não é acerca dessa capacidade. Isto é acerca da fé que ele teve em Jesus. E por isso mesmo, Pedro vai pregar este sermão onde ele fala mais acerca de Jesus, de certa maneira, expande agora ainda mais o assunto do que no sermão de Atos 2. Isto é muito interessante. Hava pano para mangas, mas nós temos de ir na dinâmica. Não podemos ficar no detalhe. Mas uma das coisas que vamos compreendendo é que à medida que a igreja vai pregando Jesus, vai também dando mais, explicando mais acerca deste Jesus. Tudo, mas tudo, é acerca de Cristo. tudo o que existe e acontece, existe e acontece em função de nos admirarmos diante da glória de Cristo. E há um nível pessoal, o nível pessoal é o nível em que o coxo pessoalmente foi curado, mas há um nível global deste milagre, que nós agora não estamos a explorar. O nível global do milagre tem a ver com Pedro dizer este milagre só é possível porque no nível de todas as promessas que Deus fez ao longo do tempo ao seu povo de Israel, todas essas promessas estão a ser cumpridas. Portanto, estou a tentar resumir agora uma ideia que podia dar origem a muito, mas a ideia fundamentalmente é esta. Pedro quer dizer aos judeus de que se eles veem aquele coxo a andar agora é porque o Deus de Abrão, Isaac e Jacó cumprem as suas promessas. Há um nível pessoal em que ele sai curado, mas há um nível coletivo em que Israel sabe que tudo aquilo que foi prometido no Velho Testamento está a ser cumprido porque se assim não fosse aquele coxo não poderia andar. Se Deus fosse mentiroso e não cumprisse as suas promessas aquele coxo não podia andar. Portanto, não é só a questão olha, bom para ti coxo não andavas e agora andas. Não. Há um nível simultâneo na mensagem em que Pedro quer que os judeus entendam Deus está a cumprir todo o texto com que nós crescemos. Isto não é só acerca deste homem isto é acerca de vocês todos aqueles que o ouviam. A centralidade de Cristo no sermão de Pedro é tão fundamental centralidade de Cristo no sermão de Pedro é tão fundamental que não pede nada menos para Cristo do que os próprios ouvintes. Cristo é tão fundamental naquele sermão que a Cristo tem de ser dada às pessoas que estão a ouvir o sermão. O texto foi até aos ouvintes e agora os ouvintes devem ir até ao texto. Como sabem tenho partilhado-se convosco que isso é fundamental ao domingo. Nós entendemos que vamos até ao texto não é? Vamos até ao texto o texto vem até nós nós vamos até ao texto. Ao chegarmos ao texto o sermão de Pedro pede nos ouvintes basicamente aquilo que já Atos 2 tinha pedido que reconheçamos que Deus planeou a tragédia da morte de Jesus para a glorificação dele ressuscitando e sendo recebido nos céus vocês veem no verso 13 e ao mesmo tempo que Deus planeou já falámos isso na semana passada ao mesmo tempo que Deus planeou todas estas coisas aquelas pessoas foram responsáveis pela tragédia e vemos isso no verso 14 e 15 portanto novamente e não me vou repetir em relação à semana passada estas duas coisas que na maior parte das vezes parecem impossíveis para nós de conjugar como é que eu posso conjugar o facto de Deus ter predestinado estas coisas com eu ser responsável nelas novamente se Pedro não tem problema em pregá-las assim se a Bíblia não tem problema em expô-las assim nós também não devemos ter problemas em anunciá-las assim podemos não saber explicar eu não sei explicar mas as duas coisas estão lá no texto e não precisam de ser reconciliadas porque elas não se zangaram uma com a outra como dizia Sparrow portanto aqui está Deus planeou isto tudo no entanto vocês são responsáveis ainda por cima que Pedro vai um pouco mais fundo vocês tiveram oportunidade de o libertar e preferiam libertar barra baixo portanto ele foi um pouco fundo a linguagem que Pedro usa neste sermão dava outro sermão além deste que estou a pregar se a vivencia da acusação é grande olhem por exemplo no verso no verso 15 interessante esta ideia vocês mataram o autor da vida vocês mataram a pessoa que está a dar vida a tudo o que nos está a acontecer e aqui há uma parte que é importante lembrem-se já hoje vimos isso é Jesus aliás vimos isso eu ouvi na escola dominical o Nando estava a ensinar isso na classe dele Jesus é o é a palavra com que todas as coisas foram criadas portanto e Pedro está a usar este argumento vocês mataram o autor da vida já viram um paradoxo vocês mataram o autor da vida porque nós acreditamos nós sabemos que todas as coisas foram criadas através da palavra Deus disse essa palavra fez carne em Jesus e por isso somos tão obcecados pela palavra como cristãos evangélicos por isso o que Pedro está a dizer é vocês mataram a pessoa que vos deu origem engraçado vocês mataram a pessoa que vos deu origem e reparem é muito forte esta acusação por outro lado também não deixa de ser interessante no verso 17 ele mostra alguma empatia quando diz eu sei que vocês fizeram isso por ignorância no entanto o reconhecimento da ignorância apela ao uso da inteligência daí é que Pedro apele a que os seus ouvintes compreendam uma ligação e para nós precisamos torná-la aqui mais explícita porque não estamos no contexto judaico de há dois mil anos quando no verso 18 Pedro fala que Deus tinha glorificado o seu servo não é? o seu Cristo havia de padecer é o que está aí a dizer no verso 18 porque o seu Cristo havia de padecer a ideia que está aí é que esse padecimento de Cristo era a imagem do servo sofredor predito pelo profeta Isaías portanto Pedro é atento e compreensivo em relação à ignorância Jesus foi morto por aquelas pessoas e elas não tinham bem noção do que estavam a fazer mas ele faz desse momento de empatia uma razão para eles usarem a cabeça dizem olha este servo esta pessoa que vocês mataram mataram porque ele é o servo sofredor ele é o Messias de que nós estamos à espera mais fantástico ainda na largura desta mensagem repara este é um sermão incrível que Pedro está a pregar porque tem momento para fazer as pessoas sentirem-se culpadas mesmo vocês mataram tiveram oportunidade para o libertar e não o quiseram libertar diante de Pilatos Pilatos até queria facilitar a vida de Jesus e vocês não deixaram portanto aquele momento bem difícil no sermão em que o pregador está mesmo a fazer com que tudo o que é mau em nós seja sentido ao mesmo tempo ele consegue também reconhecer a importância da ignorância portanto uma coisa fantástica nesta mensagem que vai da incriminação até a empatia é que a resposta deve ser sempre 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 arrependimento o que é que isto quer dizer? um sermão pode mostrar acusação um sermão pode mostrar simpatia pode haver uma mensagem que nós pensamos ah hoje o pastor fez-me sentir bem oh uma mensagem nós pensamos hoje o pastor fez-me sentir mal as duas coisas podem fazer parte do sermão Pedro tem os dois ingredientes aqui na mensagem fundamental é que no final seja sempre pregada a conversão dos pecados conversão a Cristo arrependimento pelos pecados isso é fundamental e reparem implicitificava o facto de que se Jesus tem capacidade para ao nos arrependermos os nossos pecados serem cancelados como está aí no verso 19 implícito ficava que tudo aquilo que eles faziam para tratar dos seus pecados o que é que os judeus faziam para tratar dos seus pecados rapidamente o que é que os judeus realmente faziam para tratar dos seus pecados como? expiação no tempo todo o sistema de sacrifícios portanto implícito está a ficar que se aquilo que Jesus fez é suficiente para que os pecados sejam cancelados então eles não precisavam mais fazer sacrifícios porque o ser sofredor dado como sacrifício final significa que eles não precisavam mais de depender desses sacrifícios para aplicarmos este texto à nossa vida vamos voltar à ideia das mãos erguidas que vos falei no início falei de mãos erguidas cantámos o hino e levo as mãos voltarmos à ideia de mãos erguidas mãos erguidas para dar mãos erguidas para pedir e quero aplicar um está no ir está no ir é o título desta mensagem de sermões no livro dos atos dos apóstolos um está no ir primeiro para nós não sentirmos culpa dar força para aqueles que estamos cá um segundo está no ir para sentirmos a culpa de vida parte do arrependimento e no final um terceiro está no ir para nós termos a liberdade de avançar mesmo é o meu plano para a aplicação primeira coisa nós não temos de dar a todas as mãos que se estendem para nós de acordo com o que essas mãos querem vou voltar a repetir tu não tens de dar de acordo com as mãos que se estendem para ti ou melhor não tens de dar a todas as mãos que se estendem para ti de acordo com o que essas mãos querem receber de ti o que é que eu quero dizer com isto não precisamos de nos sentir culpados por não darmos às pessoas o que elas querem quer dizer tu não tens de sentir culpado por não dares às pessoas aquilo que as pessoas querem de ti porque quando nós damos Jesus isso significa a possibilidade de elas terem muito mais do que julgavam ser possível agora voltem a pensar no exemplo que está aqui em causa na prata e no ouro que os apóstolos não tinham para dar eu quero que isto fique bem claro o que estou a dizer de nós não termos nos sentir culpados por dar às pessoas aquilo que elas querem que nós lhes demos não significa que não há ocasiões em que dar prata e ouro é aquilo que nós devemos dar há ocasiões em que dar prata e dar ouro é a coisa certa para fazer e permitam-me dizer já antecipando aquilo que se Deus quiser será o nosso caminho pelo livro dos atos dos apóstolos eu acho que seria mau se nós terminássemos o estudo dos atos dos apóstolos e no final deste estudo nós não sejamos pessoas mais generosas do que somos acho muito difícil nós lermos este livro palavra aberta dependendo de Deus e não queremos ser mais generosos do que somos e estou a generalizar estou intencionalmente a generalizar portanto quero que fique claro que é preciso nós sermos mais generosos é preciso nós sermos mais generosos nós somos muito adorados aos nossos recursos aliás caímos no erro de pensar que os nossos recursos são nossos confundimos o dom de termos propriedade privada que a Bíblia concorda e que afirma confundimos esse dom com acharmos que de facto aquilo que temos nos pertence é uma coisa completamente diferente a propriedade privada existe a Bíblia consagra mas ela consagra porque a propriedade privada é nós podermos guardar aquilo que Deus nos deu ok mas temos de ser mais generosos portanto quero deixar isso claro enquanto igreja prevejo que esta série de mensagens nos vá abrir mais os bolsos e quero dizê-lo sem sem qualquer receio abrir mais os bolsos mas é preciso deixar claro no entanto o dinheiro não é de longe o mais importante que nós temos para dar Jesus é o mais importante que nós temos para dar Jesus é o mais importante que nós temos para dar e nesse sentido eu quero dizer está no ir dar Jesus é essencial dar Jesus é essencial foi o que Pedro e o que João fizeram e nesse sentido quero-te perguntar o que é que tu tens além do que tens depois daquilo que tu tens o que é que sobra depois daquilo que tu tens o que é que tu tens além da prata e ouro sinceramente sinceramente se tu tiveres de pensar nas coisas mais preciosas para ti não será a prata e ouro que ficam para o final as coisas onde tu realmente confias o que é que tu tens além do que tens o que é que tu tens além do que acumulas e o que eu quero te encorajar nesta manhã é que tu não tens de dar aos outros de acordo com aquilo que eles querem que tu lhes dês mas tens de ter em Jesus a coisa mais importante que a tua prata e o teu ouro segundo aspecto o arrependimento que Jesus pede nós o arrependimento que Jesus pede nós o arrependimento que Pedro pregou neste sermão são as nossas mãos estendidas nossas mãos estendidas e agora estendidas no sentido de pedir o arrependimento que Jesus pede nós são as nossas mãos estendidas largando o que até então era essencial para nós o arrependimento que Deus quer de nós é que nós possamos ter as mãos estendidas largando as coisas que até então eram essencial para nós Spurgeon dizia acerca deste texto que o arrependimento é a descoberta do mal no pecado interessante gostei desta frase o arrependimento o arrependimento é a descoberta do mal no pecado o que é que isso significa? significa que até nos arrependermos nós fazemos muita coisa sem termos necessariamente a noção do mal que pode existir nessa coisa que estamos a fazer daí que nós temos uma tendência tão rápida não sei se concordam comigo eu acho nós temos uma tendência muito rápida para quando pressentimos que alguém nos está a acusar de alguma coisa ou a colocar em causa alguma coisa má que nós estamos a fazer qual é o mal? qual é o mal? qual é o mal? é interessante uma vez ouvia uma pessoa falando sobre isso infelizmente nós não perguntamos com a mesma facilidade com que perguntamos qual é o mal nós não perguntamos qual é o bem? qual é o bem? mas estamos sempre qual é o mal? qual é o mal? o que é que eu fiz? quando nos arrependemos nós encontramos o mal até nas coisas que até então poderíamos vulgar estar a fazer por bem quando nós nos arrependemos aprendemos a ver mal em coisas que até nos arrependermos não nos pareciam mais Pedro teve de explicar que os seus ouvintes eram culpados até por algo que eles tinham feito em quê? já pensaram nisso? Pedro teve de explicar os seus ouvintes que eles eram culpados por uma coisa que tinham feito em ignorância nós não temos medo de nos reconhecer nesta mesma mensagem nesse sentido entende está no ir no sentido de date todo a Jesus primeiro está no ir que vos disse é dar a Jesus é essencial agora pensando em arrependimento pensando em culpa quer dizer date todo a Jesus sobretudo com o mal que até agora não reconhecias em ti o pecado é também o que há quando naquilo que nós temos reconhecemos o mal que até então não víamos temos de nos dar completamente a Jesus sobretudo tendo em conta o pecado que nós trazemos e que uma boa parte da vida nós passamos a negá-lo a dizer que ele não existe e o que eu te quero dizer nesta manhã está no ir é para tu saíres da culpa e dares-te todo a Jesus como tu és sem teres medo de reconhecer mal em coisas que toda a vida tens defendido que são boas não tenhas medo entrega-te com tudo o que tu tens ou com tudo o que tu trazes sobretudo não tendo medo do momento em que quando te arrependes percebes que aquilo que julgavas que era bom no final era mal não tenhas medo de te trazer todo até Jesus Jesus não sou eu Jesus é Deus é ele que nos atrai até ele tu não tens de ter medo de Jesus podes ter medo até de que os homens condenem o teu comportamento aquilo que tu aquilo que tu se calhar até julgavas que não era mal e que agora percebes e tens medo de confessar mas o que eu te estou a dizer é que Jesus não é nenhum homem Jesus é Deus e é ele que te chama não sou eu sequer não tenhas medo de ir até Jesus conforme estás reconhecendo em arrependimento que és quem chega a ele e a terceira e última coisa nós estamos livres para estender as nossas mãos para os outros porque nós fomos completamente libertados por Jesus portanto para terminar esta imagem das mãos e tentar terminar este sermão por um lado nós não temos de dar aos outros conforme os outros querem que nós lhes demos prata e ouro não é o mais importante apesar de ser importante não é o mais importante portanto tu não tens de viver culpado ai aquela pessoa queria que eu lhe desse dinheiro e eu não lhe dei se deste Jesus deste melhor se deste dinheiro para ajudá-la ótimo não há problema mas não se sintas culpado em relação a teres de dar de acordo com aquilo que as pessoas que te pedem te pedem em ti mas a segunda coisa é não tenhas medo de ser tu agora não são mãos que se estendem para ti são as mãos que tu levas até Deus e que despejas tudo aquilo que tu tens e por final agora as mãos que tu estendes para os outros nós estamos livres para estender as nossas mãos para os outros porque nós fomos completamente libertados por Jesus nós fomos perdoados nós fomos perdoados nós não vivemos presos ao mal do nosso pecado vocês já pensaram uma coisa já pensaram numa coisa extraordinária que está aqui entre as linhas do texto bíblico Pedro passou num mês e pouco Pedro passou num mês e pouco de um traidor ao lado de Judas a porta-voz dos apóstolos já pensaram nisso? não é coisa pouca houve dois traidores de Jesus e nós esquecemos Judas não foi o único traidor Pedro foi um traidor foi um traidor ou não foi? nós culpamos só Judas Pedro foi um traidor Pedro e Judas estão nos apóstolos para nos mostrar que a traição não tem de ser o fim da história para aquele que confia em Jesus porque Pedro também traiu e no entanto um mês e pouco depois 40 dias tinham acabado de passar e ele é a pessoa que se levanta entre os apóstolos portanto se Pedro foi perdoado que traiu tu não tens de ter medo e viver acorrentado aos teus pecados do passado este Pedro que tem permite uma expressão a lata de se levantar e pregar ele tem a lata de o fazer porque ele foi perdoado a identidade dele é ser perdoado não tem nada a ver com o que ele conquistou ele foi perdoado por Jesus e ele agora diz levanta-te em nome de Jesus já pensaram nisto? como é que ele tem o descaramento? conversão também é quando a nossa mudança é tal que tu deixas de depender daquilo que até então desustentava o sacrifício de Jesus substitui todos os sacrifícios que tu fazes conversão é quando tu deixas de te sacrificar porque sabes que Jesus sacrificou por ti tu não precisas de viver para provar nada aos outros porque Jesus sacrificou-se por ti isso para ti encerra termina não preciso mais nada Jesus sacrificou-se por mim não preciso provar-me nada a ninguém a tua vida nunca mais é a mesma por isso é que as pessoas que quando se convertem ficam aos olhos do mundo meio malucas de facto o que é que lhe deu? como é que ele tem a lata de pegar na vida anterior e dizer que a vida anterior dele não o define? ele tem esse descaramento porque ele foi perdoado por Deus e ele já não precisa de ser o resto dos erros da vida dele ao dizer-te isto eu não te quero iludir tu certamente vais ter de fazer esforços e sacrifícios enquanto cristão não há esforços e sacrifícios mas todos os esforços e todos os sacrifícios que tu vais fazer tu não vais fazer para ser alguma coisa para provar alguma coisa a alguém todos os esforços e sacrifícios que enquanto cristão tu vais fazer tu vais fazer porque tu foste feito alguma coisa que Deus te perdoou e por isso tu queres fazer novamente lembra-se aquilo que vos falei na semana passada não é uma penitência ah eu agora tenho provado sou não como tu és tu vais querer fazer tu vais deixar de ser os esforços que fazes e passas a ser o esforço que foi feito por ti percebes a ideia tu deixas de viver para te esforçares mas tu naquilo que te esforças és apenas o reflexo do esforço que foi feito por ti do sacrifício que Jesus fez por ti o esforço que tu tens não é um fardo é uma liberdade é uma liberdade e tu estás livre para ir até aos outros para estenderes a mão aos outros porque não és tu que te estás a oferecer a eles para provares que és bom é Jesus que se ofereceu por ti e por isso tu podes te oferecer aos outros não é no teu poder que tu estás a ir aos outros é no poder de Jesus nesse sentido quero dizer-te o último está no ir o último está no ir é Jesus Deus isso se resolve tudo Jesus Deus o que é que tu tens além do que tens porque a pergunta do sermão é o que é que tens além do que tens deixa-me dizer se tu foste perdoado o que tu tens é aquilo que tu te entregas aos outros porque Jesus se entregou por ti e quero terminar com uma ilustração não está no sermão agora nós temos um tradutor especialmente perfeccionista ele está atrás da porta está no véu o santíssimo que é o outro João está lá em cima então já foi arrebatado já chegou João Antunes ainda por cima ele agora eu tenho de mandar-lhe o sermão com a antecipação porque ele traduz antes já viram outros tratores não se sintam na obrigação isso é o João que é assim e pronto e agora é uma parte que ele não recebeu mas quero quero só terminar com esta ilustração porque é uma coisa que nasceu desta manhã nós precisamos de olhar e entender a comunidade de pessoas que nós somos nesta manhã nesta igreja de pessoas com mãos tendidas para dar e pessoas com mãos tendidas para receber e nunca somos só pessoas com mãos tendidas para dar ou nunca somos só pessoas com mãos tendidas para receber somos as duas coisas ao longo da vida toda e hoje eu fiz um percurso pela igreja durante a escola dominical em jeito de plano de sequência para aqueles que gostam de cinema então eu fui de ir lá acima e depois pensei assim ah olha vou dar uma volta vou dar uma volta tive que tratar umas coisas e então fui à classe do Marco despreitei eles pensaram que eu ia ficar mas eu vim-me embora eles ficaram aliviados ok o Tiago não vai chatear e fui à minha vida e quando passei pela classe do Marco lá em cima passei aliás eu ainda nem sequer sabia como é que se fazia a passagem para a classe do Marco porque um dos problemas que os pastores têm é como têm tanto trabalho às vezes não sabem como é que é o dia-a-dia da igreja porque estão sempre a trabalhar e às vezes é preciso parar e ver e então fui lá acima passei pela classe que tem somos uma igreja muito velha ou testamentária tem a classe do Véu qual é a classe do Véu que tem aquilo eras tu Jana que estavas lá certo é chama-se mesmo a classe do Véu não é então uma classe do Véu que é para o Véu que é para a pessoa pedir para a classe do Marco nós não temos espaço precisamos de um sítio novo precisamos de mais espaço não sei se está no Iro não sei para onde mas Deus vai-nos ajudar então depois passei por lá passei pela uma classe não abria a porta porque estava que era a seguir à tua classe não sei quem é que estava a dar era o adversário quem é que era? eras tu Marco passei pela classe da Débora porque o meu pseudo escritório tenho de atravessar a classe onde a Débora e a Sara Falcoeira estavam depois vim cá para baixo passei pela classe do Credo que estava cheia estava a Catarina embrulhada nas escadas com cobertor parecia parecia um pouco um coxo a pedir esmola esta manhã mas ela disse que estava bem Catarina disseste que estava bem depois entrei aqui então o pastor Filipe a dar a classe com novos membros o Manuela a dar a classe depois fui lá para trás não fui interromper mas ouvi o Nando e depois na ponta quem é que estava além era a Sara Sara Moura portanto isto só para dizer que foi uma espécie de traveling de plano de sequência no cinema em que eu fiz o caminho pela igreja toda sabem há vários planos estou quase a terminar mas deixem-me só dizer isto há vários planos de sequência célebres no cinema o Hitchcock sabem o que é um plano de sequência um plano de sequência no cinema é quando se começa a filmar e a câmera vai andando a câmera vai andando e para que a ação viva desse movimento da câmera e há uma grande história desde o filme do Hitchcock o The Rope que ele tentou gravar todo assim na altura não dava porque a película não dava para continuar a gravar portanto ele tinha que fazer umas interrupções disfarçadas e agora há o 1917 que parece que foi tudo gravado assim não é? que ele tem os truques mas é aquela ideia de que começa a ser gravada e não para e deixem-me dizer há um filme especial que eu gosto muito e permitam-me só estou quase a terminar mas a falar no filme que é há dois tipos de pessoas no mundo aquelas que sabem que o Martin Scorsese é um grande realizador e as outras esta é uma palavra de aviso para o Tiago Falcoeiras eu não sei onde é que ele está mas ele precisa de disciplina em relação às coisas relacionadas com o Martin Scorsese e há um grande filme do Martin Scorsese que se chama Goodfellas tudo bons rapazes e que tem uma cena incrível que é o Rei Liotta e a Lorraine Bracco eles precisam de ele vai vai jantar e ele é um mafioso uma boa parte dos filmes do Scorsese são acerca de mafioses então ele entra para ter um lugar ele entra no restaurante pela Porta dos Fundos eu não sei se vocês já viram são dois minutos e tal se forem ao YouTube está lá e ele atravessa entra pelos armazéns e pelo restaurante até que chega pelas cozinhas até que chega ao restaurante e como é um mafioso arranjam imediatamente uma mesa para ele e ele senta-se lá então eu fiz a minha a minha o meu traveling Scorsese nesta manhã não havia mesa à minha espera mas o que é que eu estou a dar esta volta? mais valia ter terminado o sermão de facto deixa-me dizer eu senti-me muito abençoado por esta volta que dei porque uma coisa que senti durante a escola de Nical é isto há braços estendidos para dar há braços estendidos para receber as vozes dos professores são melodia para os meus ouvidos deixem-me dizer até porque há oito anos esta igreja não era assim e agora não temos espaço e o que eu ouço quando ouço pessoas a ensinar o catecismo versículos da Bíblia a cantar o que eu ouço é uma comunidade de pessoas que braços estendem para dar e braços estendem para receber e isso deixem-me dizer é simples mas é maravilhoso é maravilhoso e sabem porque é que tudo isto acontece a escola de Nical não é nenhum milagre mas deixem-me dizer na beleza que tem isto acontece porque todas as pessoas todas as pessoas confiam em Jesus nós fomos pura e simplesmente perdoados por Jesus o que é que dá autoridade para alguém ensinar a outra pessoa não são as suas credenciais académicas mas foi perdoado por Jesus foi recebido por Jesus o que é que me coloca numa posição em que eu não me sinto inferiorizado para ser ensinado por outra pessoa eu fui perdoado por Jesus Deus acolheu-nos com o seu perdão no final e permitam uma ousadia de uma ilustração teológica a partir de um filme de gangsters e eu não estou a dizer que vocês devem ver o filme é um grande filme mas sabem depois de um caminho a nossa vida somos jovens ainda a maior parte de nós somos jovens assim mas a nossa vida às vezes é como se fosse um caminho por labirintos e por portas de fundos e quando nós estamos nesses momentos dos labirintos nos momentos das portas traseiras nós não conseguimos às vezes imaginar onde é que vai ser o fim daquele labirinto daquele armazém daquela cozinha não vemos a luz do sol mas eu posso vos garantir isto já não tem a ver com o Seco César tem a ver com o que a palavra de Deus diz no final nós vamos ter uma mesa colocada para nós porque fomos perdoados por Jesus que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos abençoe nos abençoe nos abençoe e que o Senhor de Deus